E se você gosta de Roblox, já vai deixar seu super like fantástico que ajuda muito o canal E se você é novo, se inscreva pra receber todos os vídeos Então vamos dar play aqui E tem várias inscritas jogando aqui comigo Vamos ver, girl Eu não sei, eu acho que eu vou ficar com essa minha skin mesmo, porque eu gosto dela E eu vou botar o meu nome de Natasha Panda E o link do mapa vai ter na descrição, tá bom gente? Pronto, meu Deus, tem gente aqui Então gente, vamos, eu já vou fazer um tour aqui pela cidade que eu achei muito legal Muito legal gente E aqui eu vou mandar um salão para as inscritas no final Porque a gente vai entrar e daí, tipo, às vezes eu posso esquecer, né? Então, bora Começando aqui, tem o GR Shop Vamos ver o que tem aqui Tá, eu tenho 73 dinheiro gente, eu sou pobre Não dá de comprar nada Ah, pera Nossa gente, sou muito pobre Mas aqui ó, tem balão Tem, tem patinete Tem um patinete de ouro, gente Que essa loja tá podendo Tem um unicórnio Ah gente, eu queria Tem um overboard Meu Deus Vou ficar querendo, né gente? Porque quando a gente é pobre Ok, eu tenho uma pizza Eu vou comer minha pizza Porque a gente pode comer em qualquer lugar A qualquer hora, né? Comer é a melhor coisa E eu também tenho um coração Que vocês sabem para quem vai, né? Esse coração Fica no ar Vamos ver aqui Hats O que tem no Hats? Cabelos E chapéus Acho que é de meninas É de meninas E ali tem o de meninos Pelo que eu vi lá Deixa eu ver aqui Morphs O que seriam Morphs? Ah tá São as roupinhas Gente, mas eu não vou botar roupinha Como eu disse Eu gostei dessa roupinha que eu tô Porque eu gosto da minha roupinha E eu não vou gastar dinheiro Com essas outras roupinhas Aqui tem a sopa de menino Tá O que que tem aqui? Aqui é os cabelos de menino Provavelmente Olha, tem uma abóbora Eu quero ser um Dodge Eu quero ser um Dodge Gente, tô linda Tô maravilhosa Tô diva encantadora Tudo bom comigo? Vamos ver o que tem mais aqui por frente Tem uma escola Uma escola O que que tem nessa escola? Tem inglês Arte Ciências E matemática Luiz Recepção Eu trabalho na recepção, gente Eu trabalho Olá, alunos Quem quer se matricular Nessa escola? Eu sou a Da secretaria Eu sou a Dona Dodge Dona Dodge Me respeitem Gente, o que vocês estão invadindo aqui? Minha propriedade Tudo bom? Eu não Eu não sirvo pra isso Eu não sirvo pra isso Eu acho que é melhor Eu me demitir Tá, peraí Vamos ver o que tem aqui Pera, tem uma sala ali do lado Deixa eu ver Classroom O que que seria a classroom? Ah, aqui é a sala Deixa eu sentar aqui Eu sou a professora Eu sou a professora Olá, alunos Sentem Imediatamente Senão Vocês vão ficar sem Roblox Por um mês Sim Sentem Sentem O que você quer daqui? Você vai me desobedecer? Vai ficar sem Roblox? Ah Hum Quem você quer seu bacon hair? Bacon hair Você Sente-se Sente-se todos Alunos Vamos Aprender Nada Porque hoje a gente Vai sair dessa escola aqui Porque nós estamos de férias, né? E a gente não merece estudar Vem até dinheiro aqui Vamos ver Aqui tem dois banheiros Nossa, a escola só tem uma sala Tá Aqui tem um Nossa Que banheiro chique, gente Ah, esse negócio aqui é um negócio que tu bota a mão dele e começa a fazer um barulho bem louco lá, sabe, gente? Aqui tem um espelhão Gente, tem menino aqui Vou sair desse banheiro cheio de menino Vamos Tá Essa escola aqui também é maluca, né? Tudo bom Ah A Jubis tá Tá com uma cara de sono, né? Tudo bom contigo Aqui, ó O que que é isso? Daycary Ah, tá Aqui é pra adotar as crianças Eu sou um bebê Alguém me adota? Alguém me adota? Ninguém me adotou? Sou um bebê triste Gente, eu tô exatamente assim nesse momento Com essa cara de sono Meu Deus E, gente, pra quem não sabe como joga comigo Vocês tem que entrarem lá no meu grupo do Facebook Que o link vai estar aí na descrição O nome dele é Pandinhas e Pandinhas Lá eu vou avisar sempre onde eu vou gravar, tá, gente? Então, vamos ver aqui Aqui é o Pet Shop Ah Uma lhama, gente Gente, eu quero uma lhama Será que tomar que não seja caro? Eu não tenho dinheiro Mas eu posso comprar O que que eu posso comprar? Eu posso comprar esse pinguim Comprei um pinguim, gente Eu tenho um pinguim? Cadê meu pinguim? Eu tenho um pinguim, gente O nome dele vai ser Pinguizado Pinguizado Vamos, pinguizados Vamos sair daqui Socorro Um pinguizado tá vindo Acho que o pinguizado Não quer sair de lá, gente Ah, gente, perdemos O que que é aqui? VIP Vamos ver o que tem no VIP, gente Tem chapéus? Só tem chapéu no VIP, gente Que empolgante E lá em cima O que que tem? Gente, não tem nada Nada Não tem praticamente nada no VIP Só chapéus Eu não comprava Meu Deus Tá Vem, povo Siga-me Nossa, me sinto Tipo aqueles patos Sabe? Que daí tem a mamãe pato E os filhotinhos Um milhão de patinhos Foram passear Além da montanha Para jogar Tá, peraí Desculpa, gente É vergonha O que que é lá? Acho que lá São algumas casas que tem Mas eu não vou até lá Porque senão A gente vai perder muito tempo Indo até lá E acho que não tem muita coisa De empolgantes Então Vamos ver aqui Aqui tem uma ponte E um cinema Gente Eu vou no cinema Eu vou chamar todo mundo Vamos para o cinema Vamos para o cinema, gente Eu pago a conta Mentira O que que essa moça tem aqui? Nossa É muito caro, gente Cinquenta reais Uma coxa de frango Cinquenta reais não, né? Cinquenta dinheiro Do jogo Muito caro Muito caro Você o que tem? Ai, você também é muito caro Muito caro Não gostei Prefiro não ficar com fome No filme Vamos sentar, gente Eu gosto de sentar lá em cima Lá nas últimas cadeiras Eu vou sentar aqui, ó Aqui, pronto Gente, senta Vamos sentar Assistir um filme Gente Vimos aqui o filme Muito legal Tá ganhando dinheiro Aqui pro meu filme, gente A gente viu um filme Que era muito legal, gente Eu não vou dar spoilers Porque é lançamento, né? Então E, gente Eu acho que a gente Já deu aqui a volta Na cidade Eu gostei muito desse jogo E quem quiser jogar Vai estar aí na descrição Pra todos verem Jogar Eu caí Eu caí no rio E o povo se joga, né? O povo vai junto Gente Eu vou mandar um salve aqui Pros inscritos e inscritas Que jogaram comigo Um salve Pra Juliana J21 Um salve Pra Fofuxia Pra Marci0102 Pra Elanza1 Elança Alguma coisa assim Um salve Um beijo Pra Jujube Sofina Pro Jimbio Pra Kawhi Linda Underline Girl Pra Zayane Underline Underline Unicórnia Pra Ariana Gande Pra Sucilene Um beijo Também Pra Karen Gamer BR20 Pra Isabela Fofis11 Pra Evelyn Underline Unicórnia12 Pra De 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 Sucilene Alguma coisa assim Acho que não é escrita Mas um salve, né? Um salve Pra Bibi Ou pro Bibi Eu não sei É pra Bibi Pra Bibi 06 12 07 E é isso, gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Compartilhe Pra todos os seus amigos Pra gente chegar A 30 mil inscritos Gente, conto com vocês Conto com o seu apoio É isso Um beijão E fui! Tchau